Item 6. Processo 48.500.000.642.2018-31. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, convenções a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de terceira revisão periódica da receita anual permitida do contrato de concessão 20 de 2008 otorgado a Eversi Participações Limitada. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Boa tarde a todos. O contrato de concessão de transmissão número 20 de 2008, que regula a exploração do serviço público de transmissão de energia elétrica da Eversi, definiu em sua cláusula sétima que as revisões tarifárias da receita anual permitida devem ocorrer em intervalos periódicos de quatro anos, contados a partir de 1º de julho de 2009. Dessa forma, definiu-se a data de 1º de julho de 2017 para a realização da terceira revisão tarifária dessa concessionária. Contudo, por equívoco, a Eversi não foi incluída na lista de transmissoras que tiveram a RAP revisada em 2017. Assim, a revisão da RAP da concessionária será realizada em 1º de julho de 2018, com efeito retroativo a 1º de julho de 2017. A metodologia utilizada para o cálculo do presente, revisão em conta estabelecida no submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária, aprovado pela Resolução 754 de 2016. Em 6 de abril de 2018, a SGT apresentou o cálculo e o respectivo resultado preliminar do reposicionamento tarifário da Eversi, no âmbito do processo da terceira revisão tarifária pediórica ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no sermo do artigo 4, parágrafo 3º da Lei 9.42796. No caso da Eversi, o efeito da revisão tarifária proposta para a abertura de audiência pública é de uma redução de 14,10%, calculado conforme o submódulo 9.1 do PRORETE. Esse reposicionamento foi calculado a partir da receita de R$ 13.863.036,98, definida na Resolução Homologatória de 1998, de junho de 2016. Em relação aos custos operacionais, foram definidos inicialmente a partir da relação percentual entre custos operacionais e custos de reposição dos ativos obtidos no último processo de revisão periódica da empresa, aplicada sobre o custo e a posição atualizada, informado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do memorando 162. Adicionalmente, conforme previsto, sub-módulo 9.1 do PRORETE, foi acrescido o percentual de 1,3 sobre o custo operacional definido do modo a cobrir os custos de seguro. A tabela 1 apresenta os custos operacionais total a ser considerado na terceira revisão tarifária periódica da Eversi. Em relação à base de remuneração, os valores foram utilizados, correspondem àqueles informados também pela SFF, agora por meio do memorando número 162. A tabela 2 apresenta o resumo da base de remuneração que foi extraído do laudo de avaliação protocolado pela interessada. Então, a base de remuneração bruta está aí no valor de R$ 71,5 milhões, e a base de remuneração líquida está na ordem de R$ 39,5 milhões. Cabe destacar que os valores da base de remuneração ainda estão sendo objetos de avaliação pela fiscalização da SFF, que verificará a aderência dos ativos, conforme aprovado pela resolução autorizativa de 2.971. como também a conformidade com a metodologia da valorização subscrita no submódulo 9.1. Em relação ao custo anual dos ativos, o custo anual dos ativos corresponde à composição dos custos anual dos ativos com o custo anual das instalações móveis e imóveis, e o custo anual dos ativos elétricos, por sua vez, decorre do somatório da remuneração do capital com a depreciação. Os valores das parcelas que compõem o custo anual dos ativos são inscritos na tabela 3. Então, é da ordem de R$ 6.600.000,00. Remuneração do capital bruto, R$ 4.000.000,00. Cota de reintegração regulatória, R$ 2.000.000,00. E as instalações móveis e imóveis, R$ 202.000,00. Em relação aos encargos setoriais, tem um peso de R$ 1.379.000,00. E o índice de reposicionamento, ele fica calculado com base na aplicação das metodologias previstas no submódulo 9.1 do PRORETE, obteve-se, então, a receita de R$ 11.908.140,70,00, descrita aqui na tabela 5. Então, partindo dos custos operacionais, o custo anual dos ativos, encargos de tributos, a receita anual permitida, outras receitas que são descontadas, a gente chega nesse valor. E comparando isso com o ciclo tarifário do ano anterior, a gente tem o índice de reposicionamento que dá 14,10 negativo. Então, diante do exposto do que consta o processo 48.500.000.642 de 2018, dígito 31, voto pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, no período de 18 de abril a 1º de junho de 2018, com a finalidade de colher subsídios e informações adicionais, visando o aprimoramento do cálculo do reposicionamento tarifário da EVSC, no âmbito do processo de sua terceira revisão tarifária periódica. Vale só o comentário, antes de promulgar o voto. Um pouco surreal esquecer uma concessionária. Certo que é uma tarifa pequenininha, mas parece que ela também se esqueceu dela mesma. O processo foi meio demorado. Então, em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, no período entre 18 de abril e 1º de junho de 2018, com a finalidade de colher subsídios e informações adicionais, visando o aprimoramento do cálculo do reposicionamento tarifário da EVSC, no âmbito do processo de sua terceira revisão tarifária periódica. Próximo item.